A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia acaba de lançar uma consulta pública sobre a forma como melhorar o direito das sociedades da União Europeia. Esta consulta ajudará a Comissão a avaliar a melhor forma de avançar no que diz respeito ao âmbito de aplicação e ao conteúdo de uma eventual iniciativa futura sobre o direito das sociedades da União Europeia. Os resultados da consulta serão tidos em conta na iniciativa legislativa anunciada pela Comissão no seu programa de trabalho para 2017. A consulta está disponível até 6 de agosto. Para mais informações sobre esta e outras notícias, consulte o nosso sítio web regularmente em europediret-acores.pt e siga as nossas páginas nas redes sociais Facebook, LinkedIn e Youtube. A consulta está disponível até 6 de agosto.